Música Sigla, Fonesc, categoria Afrofarrasenio, município Kama Kari, fundada em 1º de agosto de 1995 Presidente, Vênus Lima, Presidente de Honra, Evandro Amaro, Regente, Henrique Mercês, Dirigente, Equipe do Neste Vibração Total, Coreógrafo, Vinícius Pilucas, Nó, Vinícius, Balizador, Neste Carvalho, Baliza, Giovanna Fernandes, Repertório Diversificado, Agradecimento, A Deus, pois ele é sempre fiel à Prefeitura Municipal de Kama Kari, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e toda a equipe do Fonesc. Históricos, a Fonesc atual cumprida do Grupo Sênior tem como objetivo aglutinar jovens, oportunizando os mesmos, atendendo as mesmas habilidades artísticas. Nosso lema é, um por todos e todos pela Fonesc. Fonesc e julgamento! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.